Com certeza, tivemos um grande público, apesar da situação que o país vem atravessando com essa greve, mas mesmo assim tivemos um recorde de público no sábado à noite e no domingo durante o almoço. Mas o importante é que o público da nossa região, que é a intenção da administração, foi bem atendido. Foi uma festa onde ocorreu dentro da normalidade e ouvimos vários elogios de pessoas de fora, que estavam passeando por aí ou passando, onde comentarem que festa com essa qualidade e com atendimento, servindo uma costela, um churrasco dessa qualidade gratuitamente, em poucos lugares que se faça isso. Valeu, inclusive, a pena a presença de autoridades como o Neri Geller e como também o próprio senador Zé Medeiros e outras que compareceram à festa. Com certeza, tipo assim, agradecemos a presença deles, até por eles conhecerem o nosso distrito. Cidade, praticamente, onde temos a mesma estrutura que nós temos aqui na cidade, nós temos lá no distrito de Ouro Branco para atender aquela população. Tanto o Neri Geller, o ex-ministro da Agricultura, quanto o senador Medeiros, elogiou e falou de que muitos municípios do Mato Grosso não têm estrutura que o nosso distrito de Ouro Branco do Sul tem. Então, para nós foi gratificante, onde todos os que participaram da festa elogiaram e prometeram voltar na próxima. Com essa presença, inclusive, do próprio senador Zé Medeiros, houve alguma conversa, ventilou algum assunto sobre as sucessões este ano ainda, prefeito? Conversamos, mas, na verdade, o que eu pude entender até onde ele quis se manifestar, existem diversas situações, na verdade, que faltam ser definidas e existem apenas possibilidades. Mas, o que se comenta é que é quase certeza a reeleição, que vá à reeleição, o atual governador. E que tem mais três ou quatro possíveis candidatos, mas que não estão definidos e, possivelmente, haverá um agrupamento, na verdade, dessa oposição, para que se faça a frente, se faça uma oposição à reeleição do governador Pedro Taques. Por falar, governador Pedro Taques, é lógico que a maioria dos municípios ainda recentes é de alguma falta de um apoio maior quanto à administração pública e estadual. Até mesmo a preocupação sua é, como os demais prefeitos, com a temeridade de não se liberar emendas parlamentares, inclusive? Com certeza, tipo assim, o nosso município, falo por mim, não tive essas ajudas que normalmente vêm do governo do Estado, inclusive até os repasses constitucionais com o nosso município, estão atrasados alguns deles, principalmente na área da saúde. Então, tipo assim, a gente torce para que esse governo se encontre e que cumpra o que é de lei, no mínimo, com os municípios. E é natural que, se for da vontade, a maioria quer ser relejo. Mas o que a gente torce é para, pelo menos, que ele seja justo com todos os municípios, que é uma coisa que não vem acontecendo. A gente percebe, principalmente no nosso caso aqui, que tem municípios, vários municípios, que têm muito mais atendimento de verbas e ajudas que não são constitucionais, e, no nosso caso aqui, até os constitucionais estão deixando de vir. Mesmo assim, dá para fechar o primeiro semestre deste ano tranquilo? Com certeza, tipo assim, dentro da normalidade, com ajustes, com medidas, muitas vezes, que não são muito aceitas pelo grupo ou pela estrutura do município, das pessoas que fazem parte da administração, mas, tipo assim, tem dado certo e o atendimento à população, aos serviços, temos dado conta e, com certeza, vão continuar dando, prestando um serviço de qualidade à nossa população, que é a intenção desta administração. No último final de semana do mês de julho, teremos a festa de peão de Itiquira, com várias atrações, inclusive o almoço servido em Ouro Branco, com essa costelada, já ficou acordado com a equipe que faremos aqui também, e teremos cantores a nível nacional, os quais vão ser definidos ainda nesse período, mas, com certeza, será uma festa tão boa, ou mais do que a Douro Branco, tipo assim, aqui, com certeza, nós vamos ter dois shows, dois shows a nível nacional aqui. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.